Nos bastidores, líderes do Partido dos Trabalhadores, do PT, do Paraná, expressaram uma surpresa com o desempenho de Michele Bolsonaro em pesquisas internas do próprio partido para a possível disputa pela vaga de Sérgio Moro no Senado, representando a União Paraná. Conforme relatos de figuras influentes do PT, a coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, a ex-primeira-dama afiliada ao PL, obteve bons resultados, surpreendendo até mesmo em cidades consideradas redutos eleitorais do PT no estado do Paraná. De acordo com levantamentos internos do partido, Michele Bolsonaro teria alcançado 20% das intenções de voto em municípios que foram favoráveis a candidatos petistas, como Glaze Hoffman e Zeca Disseu, nas eleições de 2022. Vale ressaltar que tanto Glaze quanto Zeca já se apresentaram como pré-candidatos em uma possível eleição suplementar ao Senado no Paraná, caso o mandato de Moro seja cassado pela justiça eleitoral. Apesar dos testes com o nome de Michele, membros do PT acreditam que ela não entrará na disputa pela vaga de Moro. A avaliação é de que a justiça eleitoral não irá validar a candidatura da ex-primeira-dama, que reside em Brasília. Por outro lado, o ex-presidente marido de Michele, Jair Bolsonaro, informou a interlocutores que a sua esposa deverá sim concorrer ao Senado pelo Paraná, se o mandato de Sérgio Moro for cassado. Em conversas privadas, Bolsonaro argumenta que é mais vantajoso garantir um mandato de seis anos, no caso esse mandato de seis anos, no Senado pelo Paraná, do que esperar para concorrer a um mandato de oito pelo Distrito Federal em 2026. Lembrando que o senador, o mandato dele é de oito anos, né? E no caso do Sérgio Moro, já cumpriu dois. Ô, Marcelo, vou começar pelo fim. Uma pergunta invertida. Você acha que o Sérgio Moro, com essa pesquisa na mão do PT, ele agora vai ser cassado? Lendo a notícia e ouvindo você passar a notícia para toda a nossa audiência aqui, eu fico triste. Muito triste. Sabe por quê? Porque nós já sabemos o resultado. Veja que tristeza, né? Num ambiente democrático, onde juízes, ministros de Suprema Corte, de tribunais, deveriam ficar reservados ali, se posicionando nos autos. Aqui a gente sabe o posicionamento de todos eles. E já sabemos o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Alguém aqui tem dúvida do que vai acontecer? Tanto já sabemos que já está tendo corrida eleitoral, já. Sem antes ter acontecido um fato. Olha a situação que vivemos hoje. Isso é triste. Até seria legal, interessante, ouvir os dois profissionais que estão na mesa com a gente aqui hoje. Porque seria interessante, assim, isso acontecer depois do resultado, né? Mas não, está acontecendo antes. Por quê? Já se tem um caminho de que não vai acontecer. Então, já estamos sabendo que vai acontecer. Independente do fato e tudo mais. E aí você já vê que o PT já está se posicionando, a própria Michele está se... O Bolsonaro está colocando a esposa, a Michele. Outros vão tentar também pegar essa vaga, né? Ali o Paraná é um ambiente mais posicionado para a direita. Enfim. Mas, para mim mesmo, a parte que deixa mais, assim, indignado de verdade, é que a gente praticamente já sabe o resultado. Se não for esse o resultado, aí vai ser uma surpresaça, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer com o Moro. Ele vai ser cassado e vai ter uma nova eleição. Ô, doutor Edgar, eu fiz essa pergunta para o Marcelo, porque na conta, vamos supor, numa suposição, numa conta boa para o governo, é que o Odisseu ou a Glaze entrasse no lugar do Moro, né? Isso aí é óbvio. Mas, com uma Michele despontando e comendo os dois, trocar o Moro pela Michele, eu acho que seria um prejuízo maior para o governo, não é? É, eu concordo com você. Aliás, a Michele, ela está entrando aos poucos, e agora mais a cinco, né? Porque o Bolsonaro, inelegível, vai saber se lá na frente ele vai se tornar, poderá concorrer às eleições mesmo ou não. Hoje, o cenário é isso. E ela está indo, basta ver o que aconteceu. Aí está as imagens aí na Avenida Paulista, e ela sendo idolatrada pelo povo brasileiro, até porque ela transmite muita sensibilidade e honestidade, né? No caso aí, ela concorreria com a Glaze e com o Dirceuzinho, né? Eu acredito mais assim na Michele, com todo afim. Embora sabemos que eleições aqui no Brasil estão um pouco complicadas. Prova disso é Flávio Dino no STF, através da Sabatina, indicação do presidente, e eleições para a presidência da República, que é o... Sabemos toda a história, não vou aqui relatar, mas fica complicado. Agora, se realmente tudo isso acontecer, o Moro for retirado do cenário político e entrar a Michele, é uma coisa bem... É uma perda muito grande para o governo atual do PT, no caso, né? Da esquerda aí que está administrando esse país. É, vamos ver o que pode acontecer aí, porque é bem complicado. Porque o cenário de hoje é assim. Nós temos um executivo que só quer viajar e falar besteira para lá e para cá. Uma primeira dama, se é que podemos dizer, esvanjando, sofá de 63 mil e por aí vai. Nós temos o STF que governa o nosso país. Essa é que é a grande verdade. Através de um único ministro. Essa é que é a grande verdade. E a Constituição foi toda... foi toda para o lixo. Essa é... Ele não segue nada. Como disse, eu assisti ontem uma entrevista e deve estar rolando pelo túmulo os propulsores lá da Constituição que foi promulgado dia 5 de outubro de 1988. É lamentável. É lamentável o que está acontecendo. O Congresso, nada pode se fazer. Temos presidente do Senado e presidente do Congresso. Também nada fazem. Não fiscalizam o STF. Quer dizer, está tudo uma bagunça, uma baderna só. Seria até interessante, no caso, a Michele Bolsonaro, se realmente candidata e se tudo isso acontecer com o Sérgio Moro, que ela realmente entrasse. Pelo menos, é uma esperança que se tem. E, veja bem, não é partido A, nem B, nem C. Eu sou pelo certo e o correto. E hoje o Brasil não vive nada corretamente. É isso. Está certo. Doutor Fábio, gostaria de ouvi-lo também nesse comentário da Michele Bolsonaro no caso primeiro. É o que o Marcelo falou, já estão esperando a saída do Moro. E, olha, diga-se de passagem, é um juiz que vai ser cassado, juiz federal, porque ele era um juiz. Então, o Brasil realmente está tudo torto, não é, doutor Fábio? E essa questão, o reflexo que daria no Senado hoje a presença da Michele Bolsonaro? Democracia permite tudo, permite que as pessoas se lancem candidatas, democracia é isso. E é a gente, nossa, a população que vamos escolher. Agora, independente de ser Michele Bolsonaro ou não, eu acho que qualquer um levaria vantagem sobre filho de... Zeca Dirceu, não é? O Zeca é o filho do Zeca Dirceu? Do Zeca Dirceu. Iglesi Hoffman, pelo amor de Deus. Quer dizer, agora, isso é como o doutor Edgar falou, ainda está muito cedo, as peças mudam muito, as coisas mudam, com uma dinâmica muito grande. Agora, eu não sei se Michele Bolsonaro também estaria preparada para ocupar um cargo do Senado. Lógico que existe essa polarização por ser esposa do ex-presidente, as pessoas, às vezes, não querem nem saber se está preparada ou não. Como acontece do lado do PT também, não querem saber se Glaze Hoffman está preparada, se filho de Zeca Dirceu tem alguma habilidade ou conhecimento... É que, no caso, o povo parece que quer colocá-la, né, doutor Fábio? O povo quer colocá-la para o Bolsonaro entrar no Senado, é isso, né? É, talvez seja esse o caminho pretendido, é? Mas a política é isso, né, Santiago? Então, cabe a nós, pessoas, fazermos uma avaliação do que a gente espera e quer de um político e escolher. Mas, nessa trinca aí que você trouxe aqui para nós hoje, eu acho que, se esse cenário se concretizar, eu acho que ela leva uma vantagem, sim, porque os outros dois são muito ruins, né? Hum.